Oi, gente! Vídeo de hoje especial com participação da Mames, porque o Dia das Mães está chegando e o vídeo de hoje ela vai fazer o quê? Escolher os meus looks! Então a gente está indo lá para o shopping para ela escolher seis lookzinhos aí. Será que vai dar certo essa brincadeira? Qual do negócio que é? Não, é você que escolhe. É gostei desse, ó. Vou botar esse para você, tá? Um casaquinho branco com a saia, tá? Primeiro look. Primeiro look que a Mames montou. A sainha está legal, só que... Eu já coloquei a blusa para fora. Precisava apertar um tiquete. Só que a blusa é curta, ó. Se colocar só um pedacinho, eu acho que fica estranho. Agora você vai ter que defender esse look aqui, que não deu certo. Tá ouvindo, então põe essa. Ai, mas você que escolheu, não chamaram, não? Não, mas põe essa, vai. Tá, pera. Ó, com a camisa que você escolheu ficou menos pior. Só que a saia está meio folgada e não fica o desenho certinho assim, acinturado, sabe? Tá, essa eu quero com essa, né, Lu? Foi isso? Acho que sim. A calça listrada, com a camisetinha básica. Quero ver sua reação. E aí? Ah, Lu não tá feando. Você gostou? Eu gostei, tá bonitinho. Defenda seu look. Tá lindo. Aí, o sol. Quando solta o seu aparelho? Quando solta, é ótimo. Gostei da blusinha, só que eu acho que podia ser mais soltinha, né? Tá muito agarradinha aqui, porque tem o braço gorditinho. Ah, gostei, Lu. Sim. Não, ela tem um bolso, ó. Não é? Curtiu? E o último, camisetinha preta. Com shorts amarelos? Yes. Vai dar certo essa combinação? Tem que dar. Não, esse eu não gostei. Eu achei que você podia ter escolhido uma blusinha mais clara. Vou te mostrar, sem contar que o short está péssimo. Jura? Nossa, que coisa mais nada feita. Foi você escolher, ó. Estou decepcionada, filha. Tira, Jura Clara. Olha que péssimo. Nada com nada. O negócio preto em cima e outro clarinho. Não. Tinha que ser com alguma coisinha mais clara, mais delicada. E você está montando meus looks? Tô. Não, esse eu concordo. Esse está péssimo. Fala sério. Esse eu concordo. Mas você está feio, né? E não dá nem para salvar. Você falou para usar por dentro ou com um pedacinho assim para fora. Não dá não. Cagou no look já. Ficou ruim esse, hein? Uhum. Já aproveita e me conta aí nos comentários sobre os looks. Vai vendo e me contando. Gostou ou não gostou? Eu gostei. E aí E aí E aí E aí E aí Qual foi o look que você mais gostou? Hum, da calça V. A calça V. O último look, então. É, e a calça mistrada. Agora vamos combinar. Aquele short e a camiseta preta ficou péssima. Concordo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de comentar. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.